Abertura 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 E a primeira Abertura 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 Fui fãn. Fui que não ia meus? Não vai estar com o testículo do polígueschef. Não vai falar isso aí. Fui um leitinho e se que ele ia meus. Ele ia meus falar em um leitinho. Ele ia meus falar de um leitinho. Eu ia meus falar de um leitinho. Eu ia meus falar de um direitinho. Ele ia meus falar de um direitinho. Leitinho, come titta. Sim. 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 Oren, Jonas? Ja, Jansson. Ja, ni vet vart han är. Ja, okej. Vi kommer på direkta. Det var Johan som... ...hann visste vart mördar han var. O que é isso? Vem, então? Ele está aqui. Ei, eu estou aqui. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vamos lá. . . . A CIDADE NO BRASIL Obrigado.